Vamo aonde galera? Pique? Vamo aqui assim, pique ó Entendeu? Não vamo lá pro meião não Sacou? Saci... Porque no meião a gente fica... Ô Tuba, cê tem que abrir uma sala de conversa ali Lá no Discord Lá pra galera que entra Como assim? Não entendi Um chat lá pra galera Cê até comentou lá Ah, eu vou abrir, vou abrir Vocês podem abrir, pô Não Não é pra comer Vocês são a DM Eu não consegui Oi? Eu não consegui Tem gente aqui em cima já? Já pegaram as coisas aqui? Será? Peguei nada não Bolsa 2 aqui, ó Que que é bolsa nível 2 Tuba Bolsa 2 Acho... Quem tá lá em cima? Nara, tá lá em cima sozinha? Vamo juntar galera, vamo juntar Vamo juntar Vamo juntar Aqui Deita cachorro Era bote? Sem... Tá lá em cima Cara, cadê o cara que eu deitei? Ah, ele que tô Lazarento Eu acho que era bote Tem mochila 3 aqui no loot aqui, ó. Aonde? Com queira esse tal aqui. Tô indo aí. Tô indo aí. Caraca! Poder ter um cara líquido, ó. Preciso de arma, cara. Eu peguei um monte. Show, peguei aqui. Tem a... Tá em cima na escola, né? Tu vai. Tá descendo. Aqui, Tuba. Ó. Oi? Matador já deitou. Já deitou? Tuca XM8. É o esquadro? É... Tiquei muito ele, só que ele correu. Vamos. Vamos... Sei lá, vamos ruchar, né? Correndo. Eu não tenho condição de ruchar com essa... Miséria que eu tô aqui. Vou de barril. Vou de barril. Ih, esse barril aqui não dá, não. É... Olha o safado aqui, ó. Olha ele. Tava me atirando. Tá na casa principal. Caralho, bugou aqui, galera. E o lábito tá bugado aqui, malandro. Derrubou ele? Tá bom. Correu. Correu? Nossa. Já apareceu, filha da puta. Porra, ia pegar ele por trás aqui. Não consegui. Tem balé aí. Tem um esquadro ali, ó. Já era. É mesmo, um esquadro. Deitei um, mas ele tá me cercando aqui, ó. Pega ali, ó. Deitaram ele. E lá, será que o cara vai salvar o outro lá? Aonde que ele tá? Eu deitei pra ir aí. Não, salvaram não. Já veio aqui os pra mim. Show. Porra, tava com pouca vida legal aqui. Consegui deitar o cara aqui no loot. Tu conseguiu deitar ele? Eu ainda dei uma nele, mané. Eu ainda dei uma nele ali. Show de bola. Caraca, galera. Eu preciso de tudo, cara. De tudo. Vocês tão pegando tudo. Vem aqui, vem aqui, cola aqui. Cola aqui, cola aqui. Peraí, tô vendo aqui. Peraí, peraí. Peraí, peraí. Peguei. Eu tenho uma mira sobrando. Caralho, essa porra de automático fode o plantão. Vai pra frente. Cola, cola, cola. Tô querendo ver o cara que eu não tô vendo. Também não vi, mas eu vi que o tiro vem de lá. Ali. Tô louco. Matou, né, Jubella? Matei. Já ia meter um... Caiu direto? Caiu. Ó, Zé Moitinha. Ó, ó, ó. 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 Opa. Ó, a espada dele vindo lá. Ih, é, tá vindo ali. Oi? Já vou. Deitei ele. Finaliza, tuba. Ó lá. Cuidado com a dungeon, galera. Vamo lá. Deitei o outro lá, hein. Finaliza. Porra, ele curou o... O colega, mano. Porra. Eita de novo. Vai dar uma de esse tiro? Era teu, Gilberto? Era. Tem mais dois deles, hein. Tá show. Porra, ele conseguiu curar o amigo. Tá bonito. Tá bonito, galera. Tamo jogando certinho. Vamo marcar seis. Pegar seis. Income. Ó lá, ó lá, ó lá, ó lá, ó lá. Deitaram ele já? Já. Boa. Deixa os amigos dele vindo. É, não mata ele não, mata ele não. Ele vem daqui, ó. Ele subiu aí. Tomar cuidado nas costas, né? Porque o esquadro daquele maluco lá só se... É esse. Hum, acabei de... Acabou de mexer. Caraca, aqui. Matei ele. Show. Mas era bot. Não era, não? Não. Não era nada. Oxe, bot não era nada, não. Pô, bot me deu um tiro e me tirou 50. Por que ele não me assistiu? Me tirou mais que 50 também. O bot é tão bom, já que tá tudo pra ele é bot. É? Porra. Pois é, né? Que isso, não faça isso. Aí bala de ART é vontade, viu? Pra quem... Tô aqui embaixo. Vamo. Um pra direita e pra esquerda. Cara, pulou. Pulou então. Fica esperto que ele tá por aqui. É, vamo ver aqui, ó. Onde era? O último... O último na panela? É. Panela, facão. Isso aí. Verdade. Bora. É, tem 5 vivos ainda, viu? É, tem bastante vivos. Isso aí. Bora se juntar, né? Isso aí, vamo juntar que a cobra vai fumar. Mas junto com isso, só se calma a cabeça do outro. Já que eu... Ó, lá embaixo no N lá. Já vi. Quem jogou granada? Fui eu. Vamo na pedra. Deitei um lá embaixo. Relaxa, a gente tá em cima, é fácil. Porra, tá caindo o boneco. O tu deita... Ó, correndo lá, tô correndo lá. Ó, correndo lá, tô correndo lá. Ó, correndo lá, tô correndo lá. Ó, gente. Ó, tá logo ele. Ó, gente. Nossa, Tira, cê tá no campo aberto, cara. Pegar fogo. É, vamo juntar, vamo juntar. Tem gente aí ainda? Não mataram todos aí, não? Aquele já foi, eu matei agora. Eu achei vocês me deixaram aqui, eu nem vi. Ah, pra mim vocês já tinham finalizado aí, pô. Não, eu tinha 3 lá. Tem um na pedra, tem um na pedra, tem um na pedra. Taca no cucurucu dele. Toma! Pô, eu vou tirar atrás do... Tomou no cucurucu, malandro. Vamo juntar, galera. Vamo juntar agora que tá faltando 2. Matou quantos, Tuba? 4. Vamo juntar, vamo juntar. Última na panela, hein. Ah, pra apertar o click. Vamo juntar. Vamo juntar. Vamo juntar aqui pra perto de mim, ó. Vem pra cá, Gilberto. Vamo esperar o Gilberto, galera. Olha ali, 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 ali. Olha o maluco aqui embaixo, aqui, ó. Pera aí. Porra, tentei dar na cabeça e ele me acertou antes, irmão. Morreu. Morreu. Boa, galera. Essa foi top. Quase que eu ainda... Eu dei mole, cara. Eu dei mole ali. Porra, velho. Só mata aí 8. Putz grilo, cara. Show de bola. Foi top, foi top, galera. Valeu, valeu. Brota o like aí. Que essa foi... Massa! Que...